Só tem clip troll meu na internet Nossa, eu sou alta, olha só, tem um... Agora tem entrada, vovô Bianca, você colar no encontro, pode chupar o seu pezinho? Não Só se você me conquistar Não é tão fácil assim Só se você pagar ou conquistar para o pezinho Tem jeito de chupar o pé ou como é que é? Você não deixa o papel assim? Não, hoje não, né? Não precisa de oferecer, brincadeira Onde é que chupa o pé? Tipo, dedo por dedo? É só linha, amiga, é, ó Ah, na solo? É, mas não é... Não, é É tipo uma mamadinha Mamã o pé Bebe-se sim quanto Bebe-se sim quanto todo dia